Salve galera, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas coisas aí que surgiram depois da live que a gente fez, na verdade no meio da live que a gente fez, depois ali da nossa cobertura lá do Tietê, da entrevista coletiva que foi super bacana. E além disso, vamos trocar uma ideia aí sobre alguns assuntos aí que o John Textor gerou pauta no Twitter na noite desta segunda-feira, vou gravar aqui um pouco mais rápido do que o normal, vocês devem estar pensando, esse lugar aí que tu fica, uma chopeira, ali tem a geladeira, a marca da chopeira da minha família, que é a Escape Rio, tem no Aerotown, tem no Ipanema Harbour, se quiser tomar um chopinho lá que fala que é parceiro do Browning, quem sabe tem um desconto. Mas, neste momento é que estou no cafezinho. Bom, John Textor falando que o Botafogo pode sim, quem sabe, vender as camisas provisórias, dependendo da maior confecção, e ele está sentindo que a torcida do Botafogo gostou dos uniformes justamente por serem simples. E, enfim, vamos trocar mais uma ideia e outra coisa que é interessantíssima é a situação envolvendo a inscrição de alguns atletas aí do Botafogo e também novidades sobre apresentações oficiais. Vamos dizer tudo aqui, mas antes, deixa eu falar que você tem que baixar o OneFootball, que é o aplicativo para você saber tudo do mundo do futebol. Eu, por exemplo, para vocês terem noção, essa semana tem jogos importantíssimos da Copa do Brasil, como, por exemplo, Botafogo e Ceilândia. Botafogo e Ceilândia, vocês sabem que eu vou assistir, eu sou maluco, tem como deixar de ver o jogo. Mas, algumas partidas importantes da Copa do Brasil eu não vou poder ver, eu vou desfilar na Sapucaí com a Acadêmicos de Santa Cruz, e aí, meu irmão, vou estar ali com o meu telefone já com a notificação ligada para ver os gols dos jogos que vão ter na quinta-feira. Amanhã também já tem jogo, então baixe o OneFootball porque você tem as notificações de todos os campeonatos do mundo que você quiser, todos os times, os jogadores, além de você poder assistir a Bundesliga de graça. Tudo isso que eu estou falando aqui é gratuito, gente. Notificação de gol, cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti, tudo. O link está aqui na descrição, é só clicar e baixar, vai na minha. Bom, a primeira situação que a gente quer falar aqui é sobre atualizações referentes ao Botafogo no BID, tá bom? A gente já teve ali a inscrição, por exemplo, do Sauer, já tinha bidado, o Lucas Fernandes, e agora o Tchê Tchê entrou no BID. No exato momento que a gente começou a nossa live, às 6h30, mais ou menos às 6h36, o Tchê Tchê carimbou a sua presença no BID como novo jogador do Botafogo. E aí o Botafogo estava dependendo disso, hoje mesmo eu pude confirmar isso dentro do clube. O Botafogo estava realmente apenas esperando isso para poder confirmar se o Tchê Tchê ia ou não viajar para Brasília para ficar pelo menos no banco do jogo contra o Ceilândia. É isso que vai acontecer, tá? A priori é isso que vai acontecer. Você, Gustavo Sauer e Tchê Tchê, ambos já regularizados, já tudo bem com ele, já no BID, já inscritos, regulares, para jogar, para poder estarem aptos para jogo contra o Ceilândia já na Copa do Brasil. Tá legal? Brownies, serão titulares? Acredito que não. Principalmente o Sauer, que fez a sua primeira atividade hoje e amanhã, na véspera do jogo, ele vai fazer o seu primeiro treino com o grupo completo. Hoje, os principais jogadores que jogaram o jogo contra o Ceará fizeram um regenerativo, uma coisa mais tranquila, mais calma, no estádio, lá no Espaço Unir, na verdade. Então, eu diria que Tchê Tchê e Gustavo Sauer, a princípio, começam no banco de reservas nessa partida diante do Ceilândia. E aí temos outras duas situações, na verdade três, né? As duas primeiras ausências, Luiz Oyama e Victor Cuesta não viajam para Brasília. Por quê? Porque não podem jogar a Copa do Brasil. Cuesta já jogou pelo Internacional, Oyama já jogou pelo Mirasol. Canu deve continuar na zaga pelo lado esquerdo. E no meio campo, eu acredito, né cara, que pelo tempo que o Tchê Tchê chegou, tudo mais, até pelo rendimento desse jogador, eu acredito que o Romildo comece jogando. A gente pode ter aí Kaique ou Romildo jogando ao lado do Patrick de Paula nesse jogo lá no Mané Garrincha, que promete ter gente, né cara? Tá maneiro, tem meia entrada, um quilo de alimento não perecível, comprou um engradado de cerveja lá em Ceilândia, ganha o ingresso. Muito bom, cara. Tomara que o Mané Garrincha esteja pulsando de alvinegros, que os alvinegros, na minha visão de Brasília, merecem assistir a um Botafogo. Ainda mais esse novo Botafogo. Tá, vamos lá. E uma outra situação é do Lucas Fernandes. Tá bom? O Lucas Fernandes, ele também foi regularizado, tá tudo bem com ele. Ele já deve ser anunciado amanhã, né, na sua apresentação. E vai realizar treinamentos, né, amanhã. Ele deve realizar um treinamento, ele junto no estádio Nilton Santos. Daqui a pouco eu explico um pouco da logística do treino. E aí, eu acho improvável, né cara? Não sei, pode dar a louca no Luiz Castro e falar, ah cara, o cara tá bem, enfim, vamos colocar no banco já pra levar. Tá, mas eu acho improvável que a gente tenha o Lucas Fernandes no jogo contra o Ceilano. Pode acontecer, mas até porque ele tá no bid. Mas eu acredito que esses três já estejam aptos pro jogo contra o Atlético Goianiense. Aí eu acho que vem todo mundo. Sauer, Tietchan, Lucas Fernandes, Cuesta, Oyama, todo mundo contra o Atlético Goianiense vai estar liberado. E aí eu falei da logística do Botafogo. Vai pra Brasília, volta pro Rio e depois vai pra Goiânia. É a vantagem do voo fretado pro Botafogo conseguir treinar mais tempo nos seus aposentos. E amanhã a situação, ela é no Newton Santos, o treinamento é no campo principal do Newton Santos. Por quê? Primeiro que não tá tendo jogo lá, então fica mais tranquilo de você ter treinamentos por lá. Fica mais de boa porque não tá tendo jogo. Segundo, teremos as apresentações oficiais, as entrevistas coletivas de apresentação dos dois jogadores ao mesmo tempo. Gustavo Sauer e Lucas Fernandes, ambos vieram do futebol português, vão estar sendo apresentados aí pra imprensa às oito da manhã no Newton Santos. O meu, a minha intenção é estar lá às oito da manhã cobrindo essa parada pra vocês e podendo mostrar pra vocês essa situação deles sendo apresentados. Tá legal? A sala de imprensa será aberta às sete e meia. E aí logo depois teremos o treino e depois do treino os jogadores já vão pegar ali os aposentos, né? Onde você tem mais instalações lá no Newton Santos, vão pegar as coisas deles e vão direto para Brasília, beleza? Pra já ficarem prontos aí pro jogo contra o Ceilândia, beleza? Então essa é a situação de momento. Agora o que eu quero falar com vocês é o seguinte, né cara? John Textor falando sobre as camisas provisórias do Botafogo. Tem feito sucesso até fora dessa bolha Botafogo, né? Furaram, né? Esses uniformes, a beleza desses uniformes, ela chegou a furar a bolha Botafogo, sabe? É impressionante, cara. Eles estão muito lindos, limpos, só o escudo, né? Preto e branco ou uniforme branco, sem fornecimento de material, sem nenhum patrocínio, só a Champion, né? Bem, o relógio, né? Bem pequenininho aqui, detalhe mínimo, né cara? Bem detalhista, minimalista aqui na manga. E aí, cara, tá todo mundo comentando isso. Cara, que coisa incrível, né cara? Parece até jogo de camisa de videogame, né cara? Que não tá licenciado. É uma coisa incrível, né cara? É o Botafogo mesmo jogando. Que legal, né cara? E aí, muita gente tá destacando isso. Páginas de futebol, que às vezes não tem nem a ver com Botafogo. Aí viralizou aí um cruzeirense que tem vários seguidores, um flamenguista, né? Cara, pô, sou flamenguista, odeio Botafogo, mas porra, essa camisa tá uns culachos. Meu sonho era o Flamengo ter uma camisa dela. Então, isso virou uma tendência, né cara? Aí é a prova que, sei lá, do que eu falo um pouco pra vocês, né? De que não precisa de marca pra camisa ficar linda, com mínimos detalhes, né? Eu, assim, sendo franco, é lógico que você tem que ter uma marca, é lógico que você tem que ter uma parceira internacional por questões globais, é óbvio que você tem que ter isso pra você vender a camisa, comercializar a camisa, claro, isso é inegável. Mas num universo ideal, num mundo paralelo, eu adoraria que a camisa de Botafogo fosse isso aí mesmo, né? Só o escudo, mas nada. Né? Mas, enfim, claro, tem que ter uma marca. E o John Texel, ele foi questionado sobre isso, né? Por um perfil de um torcedor lá no Twitter. E ele foi questionado, John, porra, cara, essa camisa tá muito linda, é claro que a gente quer ver as novidades, inclusive isso pode estar chegando, né? Porque o John Texel, ele falou que entre abril e maio, né? Lá pro início de maio, a gente poderia ter novidade sobre esse fornecimento de material esportivo. E ele perguntou, pô, cara, a torcida do Botafogo tá amando esses uniformes, né? E aí o pessoal fez uma brincadeira, né, cara? Só colocar o logozinho da Nike, que ficou lindo, né? Como que a marca, né, cara, essa questão de massa de manobra mexe com a gente, né? A camisa só com a logozinha da Nike ficou uma beleza, né, cara? E a camisa já tá bonita, né? E aí o Texel, ele falou, cara, como foram poucas camisas confeccionadas, porque era algo provisório pra jogo, pra treino, pra viagem, pra delegação, a ideia não era comercializar. Mas se ele ainda meteu ali, né, cara, se os meus co-owners, né, que são os coordenadores ali do clube, os donos do clube com o John Texel, que é o que o Texel falou sobre a torcida, gostarem, por que não pensar em uma maior demanda pra atender esses torcedores e poder vender essa camisa? Então ele tá dando a entender que realmente essa camisa pode ser vendida. Eu falo que eu tô muito feliz, não só com essa situação da possível venda dessas camisas que eu achei lindas, eu vou comprar todas, todas, absolutamente todas, eu tô achando maravilhosas essas camisas sem nada, né, no Botafogo. Mas eu acho engraçado, né, cara, uma das situações que a gente mais ficava com medo e que a imprensa mais batia é de que o clube é da torcida e quando um clube virasse empresa, o torcedor não seria mais escutado. Eu posso tá me empolgando aqui, posso tá me iludindo, posso tá sendo equivocado, peço desculpas aqui se eu tô me empolgando tanto, mas eu nunca vi, de verdade, de coração mesmo, eu nunca vi a torcida sendo tão escutada quanto a gente tá tendo nesse início com o Texel. O Botafoguense reclama de alguma coisa que ele não tá gostando, ele responde educadamente e corrige, ou ele discorda, ó, é assim mesmo, tal. O Botafoguense pondera alguma coisa, ele fala, vou olhar. Ah, o Botafoguense pede alguma coisa, ele fala, se for do agrado de vocês, eu vou fazer. Então, cara, né, aí na época que o clube era da torcida, né, que o clube era da velharada, né, a gente ponderava alguma coisa, era bloque, xingamento, ameaça, é, tentativa de intimidar a gente como o Sep fez comigo, né, enfim. Aí eles falavam, o que que tu já fez pelo Botafogo? Botafogo é a gente, não é vocês, não. Aí o John Textor, que comprou o clube, ele poderia muito bem, né, chegar e falar, meu irmão, foda-se, o clube é meu, não tem nada a ver com isso. Ele fala, beleza, pô, ótima ideia, podemos ajustar, vamos vender, vamos fazer. Que loucura, não? Que irônico. O clube deixou de ser da torcida, mas a torcida nunca tinha sido tão escutada quanto tá sendo hoje. Que doideira. Então é isso, rapaziada. Beijo pra vocês. Fui. Fui.